Manter nossa casa limpa e organizada não é fácil, é uma tarefa que nunca tem fim. Você concorda comigo? Pois é, mas existem hábitos simples que podem mudar a forma como você lida com as tarefas domésticas. Neste vídeo eu vou te mostrar como pequenas ações no dia a dia, que normalmente duram um minuto ou menos, podem influenciar na organização e limpeza do lar. A primeira coisa que você precisa praticar para que essa regra de um minuto funcione é a constância na organização e limpeza básicas e simples. Não permita que a sua casa fique bagunçada o dia todo. É claro que a gente sabe que existem exceções e imprevistos, né? E nesses casos não tem o que fazer. Mas no dia a dia você pode tentar manter as coisas organizadas, porque isso vai facilitar muito. Se você não tem tempo de fazer uma geral na casa todos os dias, uma boa opção é organizar e limpar um cômodo por dia. Isso vai custar pouquíssimo tempo durante a sua semana. Se você mora só, é um pouco mais fácil para estabelecer essa organização. Mas se você vive em família, eu recomendo que você tente integrar todos nas tarefas domésticas. Uma coisa bem legal é montar um cronograma de funções com os nomes e datas. Assim, todos colaboram para um lar organizado. E essas tarefas diárias podem ser curtas, como colocar roupas para lavar, estender roupas, tirar o lixo do banheiro e da cozinha, guardar as compras de mercado, dentre outras tarefas básicas que precisam ser feitas quase que diariamente. Cada coisa na sua casa precisa voltar ao seu devido lugar logo após o uso. Tente colocar esse hábito como inegociável. Você verá que fazendo isso sempre, sua casa vai se manter bem mais organizada. Tenha o hábito de usar organizadores e, se preferir, coloque etiquetas para facilitar a identificação. As caixas e os cestos vão ajudar a manter sua casa em ordem. Em menos de um minuto, você consegue retornar tudo para o seu devido lugar. A cozinha e o banheiro são os cômodos da casa que são mais usados, né? E, consequentemente, estão mais propensos à sujeira. Então, que tal colocar em prática aqueles hábitos diários rápidos, que normalmente duram um minuto? Limpar a bancada. Limpar o box do banheiro. Limpar o vaso sanitário. Tirar a toalha e colocar para secar. Na cozinha, inclua na sua rotina hábitos como Não deixar louças sujas na pia. Limpar a bancada. Reorganizar gavetas. Ou uma gaveta por dia, caso não tenha muito tempo disponível. Limpar o fogão. Aqui no canal, temos um vídeo em que eu mostro algumas opções de misturinhas muito eficientes para limpeza. Eu estou deixando o link aqui na descrição. Conta aqui nos comentários quais são os hábitos de organização e limpeza que você mais tem dificuldade de manter constância aí na sua rotina. Outro costume que ajuda muito na realização das tarefas domésticas é anotar tudo o que está pendente. Assim, você consegue ter um controle maior do que precisa ser feito. Arrumar a cama todos os dias é um hábito tão simples e rápido, mas que faz toda a diferença. Verifique sua geladeira e retire os alimentos que passaram da validade. Esse hábito dura pouquíssimo tempo, gente. E você pode fazer duas vezes por semana. Ao final das refeições, limpe a mesa de jantar usando um pulverizador e um paninho de microfibra. Em menos de um minuto, você consegue manter esse móvel limpo todos os dias. Na sala de estar, existem micro tarefas que mudam a organização do ambiente. Como arrumar o sofá, trocar a manta, organizar os controles. No quarto, reorganize os seus cabides. Escolha uma gaveta ou nicho do seu guarda-roupa por dia para reorganizar. E isso vai te custar poucos minutos. No final da semana, você verá que essas pequenas tarefas foram determinantes para você estabelecer a organização da casa toda. E no futuro, você vai ser muito grato a si mesmo por esses pequenos hábitos. Eu espero muito que essas dicas que você viu nesse vídeo tenham te ajudado a manter um ar mais organizado. Colocando em prática esses hábitos simples. Comenta aqui embaixo, me diz se você tem outros hábitos que te ajudam nessa rotina. Se você achou que esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal da Sam Remo para acompanhar mais dicas. Um beijo para você e até o próximo vídeo.